Morena Sabe que eu padeço Que já parece um castigo Não posso deixar de amar Mas agora eu me abrigo Pra esquecer de você Peleiro, mas não consigo Todos os planos que eu falo De nada está por feito Eu vivo desta maneira Morena é com seu respeito O mal é quando é por sorte Péssaro e não tem jeito Amar e não ser amado Também não ajude Vou lhe dar a besta equida Para nunca mais voltar Somente eu vou lhe pedir Se um dia me encontrar Pra fingir que não me vê E não me cumprimentar Que você eu agradeço E não vou te procurar Para nunca mais voltar Para nunca mais voltar Para nunca mais voltar Eu quero agradeço Eu vou te dar a besta equipe 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 Obrigado.